Rony perdoa Tato por ter mentido sobre a paternidade de Tonico, mas mesmo assim ele vai embora de casa. Pelo menos por enquanto é melhor a gente dar um tempo. Aí você pensa melhor no que você quer, de verdade. Tato Tonico, ele vai sentir muito a sua falta. Eu nunca vou abandonar o Tonico. Mesmo que eu vá pra longe, eu vou estar sempre perto dele. Hoje, Malhação, viva a diferença.